Estou aqui na Miranda, Coutinho Odontologia e Arte, para conversarmos justamente sobre esse conjunto que a odontologia tem com a arte mesmo. Hoje nós vamos falar sobre a toxina botulínica, o preenchimento e a bixectomia. Tudo num lugar só, além de, obviamente, do laboratório que também tem aqui de próteses, que faz com que realmente aqui seja um polo completo para você tratar os seus dentes. Essa é a nossa dica. Tudo bom, Amada? Tudo bom, Fabiola? Muito bom estar aqui novamente, esclarecendo a dúvida dos nossos clientes, telespectadores, amigos. Essa é uma nova área da atuação agora na odontologia. Por que o dentista fazer toda essa parte de estética orofacial? A gente já fazia toda uma estética relacionada a dente, né? Então a gente já botava faceta, colocava implante, colocava uma prótese nova e muitas vezes ficava faltando alguma coisa para a gente completar a satisfação do paciente, como um quadro faltando a moldura do quadro. Então, ano passado, foi liberado através do CRO para mais essa área de atuação para o cirurgião dentista. Agora a gente pode fazer qualquer procedimento não invasivo em face também. Então, qualquer um que não seja cirúrgico, o cirurgião dentista também pode fazer essa parte estética, né? Estética não cirúrgica. Pode fazer da área de pescoço até couro cabeludo. Está liberado. Então, isso vem ajudar a gente. Dá um up melhor no paciente. Vem ajudando muito as mulheres, né? Porque a gente não quer ruguinha, né? A gente não quer. E os homens também. Eu fiquei curioso e aí disse, poxa, como é que funciona isso? Eu fiz aqui na testa, sabe? Olha! Deixa eu ver. Não, mas... Não, não faz! Não, não. Está começando a ficar. Diz que é 15 dias o fico dela, né? Porque de tanto pessoal falar, dói, dói, não dói. E eu vou dizer para vocês, a grande maioria dos homens é resistente à agulha, mas, gente, é uma agulhazinha de insulina. Então, eu fiquei curioso para saber como é que funciona. Dói, não dói? Eu fui ver, não dói nada. O Cláudio, vamos explicar então para o nosso telespectador o que é, na verdade, tecnicamente, a toxina botulínica, que é sobre exatamente isso que a gente está falando. A toxina botulínica é um, vamos dizer assim, um agente que ele acaba imobilizando o músculo. Ele interfere lá na transmissão nervosa, não tem a transmissão para o músculo, o músculo acaba não contraindo. Então, não contraindo, ele não leva a pele junto, que faz a ruga. Tipo, vamos botar uma roupa que tem um elástico dentro. Se tu puxar, o tecido dobra junto com o elástico. Vamos dizer que o elástico é o músculo e o tecido é a pele. Então, cada vez que tu puxar e o elástico se contrair, o tecido vai enrugar. E enrugando cada vez no mesmo lugar, cada vez no mesmo lugar, vai fazer aquelas rugas já de expressão, que tu nem precisa mais enrugar a testa, já tem aquela marca. Aí é porque já ficou muito tempo fazendo aquele mesmo movimento, mesmo movimento, e formou aquela ruga. Então, o que a gente faz? A gente aplica naquele ponto do músculo, imobiliza o músculo ou reduz um pouco o seu movimento, e ele não vai mais contrair e a pele não vai mais junto. Então, não forma mais a ruga, fica com a testa lisinha. Mas fica para sempre isso? Vai fazendo? Pode fazer uma aplicação em cima da outra? Não. Como o nosso organismo é muito esperto, né? Com tudo, né? A gente está tentando dar uma ema. Tudo ele se adapta, então ele forma novas terminações e o músculo acaba voltando a contrair novamente. Por isso, normalmente tem que fazer de seis em seis meses, reaplicar, porque é o período mais ou menos que essa toxina vai ficar agindo e o músculo vai ficar não contraindo. Alguma contraindicação? Não. Só se tiver alergia a algum componente, né? Mas daí o profissional que vai fazer vai perguntar os problemas, mas não tem nenhuma contraindicação. Super tranquilo, dá para tirar a ruguinha aí da testa, do olho. Por isso, a toxina botulínica é ideal ser feita desde jovem para retardar a formação das marcas de expressões. Quanto menos o músculo contrair, menos marca de expressão vai fazer. Então, se já bloquear desde cedo, vai chegar na idade mais avançada, já não vai ter as marcas de expressão. Aí aqui já é o preenchimento, já é diferente daí. A gente vai preencher esses espaços aqui com ácido hialurônico. Daí é um outro tratamento, que é preenchimento também. Que com esse preenchimento, o que a gente faz? A gente vai preencher esses espaços aqui que estão profundos. Algumas marcas de expressão que tu já tem e não é mais só devido ao movimento. Então, o que a gente faz? A gente imobiliza o músculo e aquela marca que ainda fica, a gente dá uma preenchidinha com ácido hialurônico, que é para desmanchar um pouco. Certo? O que a gente faz também com o preenchimento? A gente redefine lábio, a gente faz um lábio novo, vamos dizer assim. A pessoa, normalmente com a idade, vai diminuindo o lábio superior. Então, a gente faz um preenchimento e consegue dar o contorno de novo. Devolve aqui o arco do cupido, que a gente fala, que é essa voltinha aqui. O filtro labial, que dá o contorno natural ao lábio. Ou seja, dá uma remodelada, né? É legal isso, né, Cláudio? Mais toda uma parte de dentes, daí é tudo de bom. Sim, é o que eu falei, a gente consegue dar aquela moldura. Às vezes eu faço uma faceta e o paciente sorri e aparece demais a gengiva. Em alguns casos, só com uma aplicação de toxina butulínica, eu consigo diminuir esse sorriso gengival do paciente. E consigo fazer ele expor menos gengiva. Às vezes a gente associa duas técnicas, diminui um pouquinho a gengiva e faz um pouquinho da toxina butulínica, então diminui. Então a gente consegue fazer o trabalho ficar muito mais bonito, o paciente ficar muito mais contente, aliando as duas coisas. É a odontologia e a arte, né, e a tecnologia a nosso favor. Mas para isso, tem que ter essa vibe que vocês têm, né? Viaja, vai buscar, traz para o paciente, entende o que ele precisa. E é isso que é legal. Por isso que a gente está mostrando para vocês a importância de você ter um dentista da sua confiança, um dentista que acompanhe a sua trajetória, que conheça o seu rosto, que conheça a sua dentição. Isso é muito legal. Então a tua parte agora vai ficar praticamente perfeita, né? Hashtag quase perfeita. Bacana também, o que me deixou fascinado é que envolve também a anatomia, saber aonde aplicar, como fazer. Eu acompanhei a doutora Maria Cláudia nesse último curso que fizemos, que ela fez, eu tive o prazer de estar presente também, assim como convidado, né? E é fantástico a quantidade, sempre menor, para não errar, nunca demais, e sabendo aonde aplicar, para quê? Para buscar uma naturalidade, que é isso que precisamos, né? O natural, para não ficar nada muito exagerado, e fazendo uso também de uma reabilitação de facetas, de implante. E hoje, Fabiola, o homem está muito vaidoso hoje. Olha que tal! Nossos pacientes, um tempo atrás, alguns meses atrás, a demanda maior era do público feminino. Agora, o masculino, se fazendo presente, se fazendo presente, se preocupando com o sorriso, se preocupando com a pele, se preocupando com os dentes, isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom, porque, gente, o que mais vende, na verdade, é a tua imagem. Todos nós trabalhamos com a nossa imagem, né? Uma coisa que eu queria colocar muito importante também, que o Edson falou ali, eu quero complementar, é que tem muita gente que fala mal da toxina butulínica, do preenchimento. Ah, não, não vou fazer, fica muito artificial, fica muito feio. O que a gente tem que deixar bem claro, é que as pessoas só enxergam o que fica feio, porque foi mal feito, e a pessoa fica artificial. Aquele tratamento que é bem feito, a toxina butulínica é bem feita, aquele ácido hialurônico é bem feito, ninguém percebe que tu fez. Então, ninguém vai saber. Aí as pessoas só veem o que tá errado, aí falam mal. Então, um trabalho bem feito é aquele que não se percebe. Então, fica bem feito, fica top. Vocês estão ouvindo, assim, têm ouvido falar sobre bichectomia? A gente tem aqui, nessa região da bochecha, uma bola chamada, uma bola de gordura, chamada bola de bichar, porque foi a pessoa que descobriu essa bola. Bola de bichar. Então, algumas pessoas, quando elas se alimentam, durante a noite, elas acabam mordendo bastante a bochecha, porque tem essa bola muito avolumada. Então, a gente acaba removendo essas duas bolas de gordura. É uma cirurgia bem simples, é feita por dentro da boca, tira essas duas bolas, e, consequentemente, acaba afinando um pouco o rosto aqui, dando aquele efeito de blush. Quando a pessoa passou blush aqui, para dar uma afinada no rosto. Então, o que ela faz? Ela ajuda a pessoa a não morder mais a bochecha, quando mastiga, e, esteticamente, acaba melhorando a fisionomia. Só que não é indicado para todo tipo de rosto. Tem que ser bem analisado, bem avaliado, porque em algumas pessoas, dependendo do formato do rosto, não fica legal. Então, tem que ser bem avaliado, é legal, é, para algumas pessoas, alguns tipos de rosto, bem indicado, digamos assim. Se for bem indicado, fica super legal. Então, aconselho, assim, pegar a orientação do seu dentista, de uma pessoa que entende bem, para fazer. Demora muito para cicatrizar? É uma cirurgia de quantas horas? Como é que funciona? Tá, a cirurgia é bem rápido, são dois cortes bem pequenininhos, feitos na parte interna da boca, remove a gordura, dá os pontinhos. Recuperação é bem simples, requer um pouquinho de repouso, alguns dias afastado da atividade física, mas é bem tranquilo. Não é nada, assim, fora do normal, não. É bem tranquilo. Dói, Edson? Ah, essa eu não fiz. Mas não dói. Sabe o que é que dói, deve doer? Eu estava, como eu falei, eu tive o presente lá como convidado, dói é você ficar mordendo a bochecha. Isso dói, gente. Mordendo a bochecha. Porque, como ela relatou, existe, hoje em dia, a ortodontia também está muito avançada, e às vezes, na confecção de uma prótese, a prótese acaba beliscando a bochecha, mesmo você fazendo as correções, o paciente, às vezes, é muito bochechudo, e às vezes, ele tem que passar por esse procedimento. Aí, como a doutora Maria Cláudia falou, tem que fazer a avaliação, saber se é o caso indicado da remoção da bola de bichar. Então, é isso, gente. Ficamos aqui com mais um quadro de saúde bucal. Olha só quantas novidades, né? E eu sei que vem mais novidades por aí, porque aqui as novidades não param. E a gente também não vai deixar de dividir e compartilhar todas elas com vocês. Tenha o seu dentista de confiança e visite a cada seis meses.